Aqui ao nosso lado, o deputado Roberto Andrade e, remotamente, o deputado Charles Santos. Portanto, a quórum. A presidência nos tem para o primeiro do artigo 132 de Mito Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se acusa a receber das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores Projeto de Lei nº 3.309, de 21, em turno único, deputado Léo Portela. Projeto de Lei nº 1.044, de 2019, e nº 3.295, de 2021, em turno único, esse deputado. Projeto de Lei nº 3.135, de 2015, em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 2.947, de 2021, em turno único, o deputado Celinho do Sintrocel. Passe-se a segunda fase do dia, que é compreendição e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.309, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Raul Belém e outros, que dá denominação ao trecho da rodovia MGC 497, que liga Uberlândia à Prata. O relator da matéria, deputado Léo Portela, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Está em discussão o projeto. Como não há oradores inscritos, eu queria apenas, aqui ao lado do deputado Roberto Andrade, do deputado Charles Santos, dizer que eu me sinto muito feliz de ver esse projeto tramitar e, nesse momento, ser apreciado por essa comissão. Ele dá a denominação de rodovia ao deputado Luiz Humberto e é uma justa homenagem dessa comissão que presta ao nosso já saudoso, querido, respeitado deputado Luiz Humberto, que escreveu nos anais dessa casa uma história muito bonita, que representou com dignidade, com esmero, e que representou, nessa casa, os interesses maiores do Triângulo Mineiro. E o Luiz deixou aqui, além de muitas outras lições, uma das lições que todos nós aprendemos com ele, a lição da humildade. Um homem muito querido, respeitado, mas, acima de tudo, ele se prestava pela humildade. Pessoa fácil de convivência, amiga, respeitosa. E eu quero aqui, portanto, deixar essa homenagem a ele antes de colocar em discussão o referido projeto. Agora sim, em discussão o projeto, na hora do ador dos inscritos encerra a discussão em votação para a lei pelo processo nominal. Como vota o líder, deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como vota o ilustre deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. E também esse presidente vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 3.309 de 2021, em turno único, que dá a denominação de trecho da MGC 497, que liga Uberlândia à prata. Está aprovado. Pela ordem, para a declaração de voto, deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, deputado Charles Santos, servidores aqui da comissão, demais ouvintes que nos assistem, é um momento importante aqui, triste para nós, quando a gente fazia essa homenagem para o deputado Luiz Humberto, foi o colega, foi o parceiro que perdemos nessa pandemia, pelo Covid, mas qualquer homenagem, inclusive o bloco hoje, que nós lideramos, leva o seu nome, bloco Luiz Humberto, qualquer homenagem que seja feita ao nosso Luizão. É justa, é merecida. Eu tive aqui o cuidado, presidente Eduardo Becher, de ler. Foi um projeto, e teria até a curiosidade de ver aqui na Assembleia, se tivemos outros casos, foi um projeto que foi assinado pelos 77 deputados dessa casa. Deu uma unanimidade aqui por todos os deputados que assinaram esse projeto, dando a denominação desse trecho, o nome do nosso querido Luiz Humberto, do nosso Luizão. Seria isso, presidente, e aqui a nossa homenagem também, a família do Luiz Humberto, e ele vai ficar aqui, eternamente lembrado aqui pelos seus colegas. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Perfeitamente. eu ia indagar se vossa excelência quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, o ilustre deputado Charles Santos. Bom dia, presidente, deputado Duarte Becher, caro colega, deputado Roberto Andrade, aos servidores, assessores, consultores que nos acompanham, a todos também que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Presidente, eu não tive a mesma felicidade que vossa excelência, eu não tive a mesma felicidade que o deputado Roberto Andrade e demais colegas aqui da Assembleia tiveram de participar de alguns, de caminhar de alguns mandatos aqui com o nobre deputado saudoso Luiz Humberto Carneiro. Eu tive a oportunidade de, no início, desde a minha posse, nessa 19ª legislatura, conhecê-lo e confirmar tudo que vossas excelências sempre falam, sempre comentam aqui a respeito do caráter, da humildade, da presteza, do companheirismo do saudoso Luiz Humberto. Por isso, eu gostaria apenas de registrar aqui meu voto favorável a essa proposição e falar aqui do meu sentimento também pela ausência desse grande companheiro. Pouco tempo, como eu disse, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, aprendi muito. Aprendi muito. então me sinto honrado por um lado, por estar participando deste momento tão importante e com este pesar por outro, por não tê-lo aqui conosco. Mas Deus sabe todas as coisas e eu gostaria apenas de deixar o registro aqui também, senhor presidente, que fazer um pedido aqui ao governo do estado, fazer um pedido aqui a CEINFRA para que já que a MGC 497 ela vai receber aí o nome do saudoso Luiz Huberto, eu gostaria que o governo do estado desse a atenção, toda atenção a esse trecho da MGC 497 que eu conheço bem, que vai de Uberlândia a Prata, um trecho muito perigoso, muitos buracos, muitos acidentes, muitas vidas perdidas, a cada trecho que nós caminhamos ali, são cruzes registrando ali infelizmente a perda de muitas vidas de muitas famílias, tanto eu gostaria só de fazer esse registro para que a qualidade, a condição desse trecho fique à altura do prestígio que tinha aqui o Luiz Humberto e continuará tendo nesta casa o nome de Luiz Humberto, portanto quero fazer esse registro e este apelo para que o governo do estado a CEINFRA que tem dado sim atenção a inúmeras rodovias a trechos importantes aqui mas que olhasse com carinho para possamos aí poupar a vida dos nossos cidadãos que trafegam pela MGC 497 esse é o registro que eu gostaria de fazer agradeço vossa excelência e um forte abraço e também ao deputado Roberto Andrade muito obrigado senhor presidente deputado Charles Santos me ouve deputado Charles Santos sim senhor presidente sim senhor presidente vamos transformar a fala de vossa excelência em requerimento que será apreciado neste momento sendo assim o pedido de vossa excelência será enviado ao governo na forma regimental através de requerimento com mais força para que possa ser cumprida a solicitação de vossa excelência ok muito obrigado senhor presidente oportunamente eu gostaria de assinar com vossa excelência mas oportunamente vossa excelência também assim irá subscrevê-lo aqui na comissão ok bom então passa a terceira fase da hora do dia compreende a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário em votação o requerimento de autoria do iluso deputado Charles Santos que solicita que a MGC 497 que liga Uberlândia a prata tenha uma verificação uma reforma no seu piso possibilitando que seja mais tranquila as viagens como também evitando acidentes que por lá ocorrem segundo o autor numa alta intensidade em votação os deputados que concordam com isso como se encontram então aprovado deputado Charles Santos o requerimento foi aprovado e será encaminhado ao governo para as devidas correções na rodovia parabéns a vossa excelência pela oportuna colocação que premia com toda certeza a ideia dos deputados de fazer homenagem mas que a rodovia seja ela restaurada possibilitando melhor o trânsito como também segurança parabéns a vossa excelência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares deputados Roberto Andrade e Charles Santos determina a levantação da ata e encerra os nossos trabalhos valeu Roberto